Boa tarde, sorriso é porque estou feliz, né? A gente está trabalhando, como você frisou, a gente está aqui no Botafogo e está muito feliz por isso. Uma equipe muito tradicional aqui do estado de São Paulo. E essa adaptação foi a melhor possível, né? Todo mundo, um ambiente bom, todo mundo te recebe muito bem. A gente está gostando bastante. Agora, com a chegada de alguns jogadores, esperamos que possa estar com o elenco toda a disposição do Léo, para aí sim a gente começar um trabalho mais específico de grupo, para ele já ir definindo a equipe. Mas a adaptação é a melhor possível. Estou muito feliz por estar vestindo essa camisa do Botafogo e espero representá-la muito bem. Como você disse, chegando os jogadores, você já trabalhou com o Serginho na Caldense. Mais algum atleta, Plínio? Com o Dionis, estive com ele no Sampaio. A gente fez um bom trabalho lá também. Não, lógico que a gente tem uma amizade a mais com um jogador que você já atuou junto, né? Que é uma amizade antiga. Mas a gente não ter trabalhado junto com outros jogadores, mas a gente já se enfrentou. Então a gente já se conhece, já tem amizade, a gente já se conversa. Então a adaptação com o elenco é a melhor possível. Todo mundo é amigo, né? Até os meninos que já chegaram hoje, a gente já conhece de ter enfrentado. Então não vai ter esse grupinho, essas coisas não, porque todo mundo já se conhece no meio do futebol. Plínio, qual a sua expectativa para a disputa do Campeonato Paulista? Alguns jogadores aqui já foram questionados. O Bruno foi um dos que responderam uma pergunta nessa questão. Ele falou sobre classificação para as finais. Já tem título para marcar o nome dele na história. Qual a expectativa que vocês têm trabalhado dentro do grupo e qual a sua expectativa em relação à disputa do Campeonato Paulista? Olha, a expectativa é de fazer história. Acho que todo jogador que vem para um clube grande como o Botafogo, com o plantel que está se montando, a gente quer vir aqui fazer história. A gente não quer ser mais um jogador que passou no Botafogo. A gente quer vir aqui conquistar alguma coisa. Então dentro desses objetivos está, sem dúvida, classificar primeiro, primeiramente a gente classificar. Depois, quem sabe, uma semifinal, final. E por que não sonhar em títulos? Acho que a gente tem que pensar grande, sim, pelo elenco que está sendo formado. Então a gente vem com esse pensamento. Não é de passar aqui, mas deixar uma história. Quem sabe deixar um nome ainda mais nesse ano do centenário. Como você disse aí, pensamento em se classificar, Plínio. O Botafogo está no grupo D, com Santos, Mirassol e Red Bull. A Federação Paulista de Futebol já desmembrou a tabela aí nas sete primeiras rodadas. Estreia dia 19, na quinta-feira. Vocês vão poder acompanhar os jogos no dia antes. Já deu uma analisada em tudo isso? Já, a gente já fica atento. Quando já saiu essa tabela aí, a gente já olhou que nosso jogo já mudou a estreia para o dia 18. Depois já temos o Palmeiras aqui no domingo. Apenas três dias. Então a gente fica bem atento nisso. A gente já vai se planejando como que vai ser esses primeiros jogos. E esperamos que já podemos pontuar logo fora de casa. Quem sabe não estrear com uma vitória. Depois temos um grande jogo aqui contra o Palmeiras. Lino, você é um dos zagueiros, evidentemente, que briga por essa titularidade. Nada definido ainda, porque ainda é pré-temporada. E a gente vê você aqui, menino bacana, bem educado, sempre simpático, sempre com um sorriso no rosto. Mas eu já vi alguns vídeos seu em atividade com a veia do pescoço saltada, aqui o rosto todo vermelho. E zagueiro diz a lenda que tem que ter cara de mau, né? Tem que ter cara de bravo. Quem que é o Plínio dentro de campo? É esse aqui do convívio ou é aquele lá da veia saltada? Dentro de campo não tem como você ser bonzinho, né? Ainda mais zagueiro. A gente que joga ali atrás, a gente tem que chegar firme, né? Porque a gente pega muitos jogadores de qualidades, atacantes muito rápidos. E a gente tem a obrigação de orientar o time por a gente jogar atrás. Então a gente tem que estar elétrico o jogo todo, falando, gesticulando, né? E sem dúvida chegando firme. É assim como tem que ser a zagueira. Pino, a gente sempre acaba voltando na questão da Caldense em 2015, porque foi uma campanha, digamos que surreal. Foi um negócio impressionante o que vocês conseguiram fazer naquele campeonato. O que você tira de lição daquela equipe, dos resultados que vocês conseguiram, que foram apenas quatro gols durante toda a primeira fase, onde vocês não perderam para os grandes do campeonato, inclusive venceram o Atlético e posteriormente acabaram perdendo na final. Mas assim, foram bons resultados contra os principais times do campeonato. O que você, Plínio, tira de lição daquele campeonato e do trabalho que vocês realizaram? Qual foi o principal ponto que você traz consigo do feito que vocês conseguiram no campeonato mineiro? Olha, é trabalhar o elenco. Acho que todo mundo naquele grupo que a gente tinha na Caldense em 2015, todo mundo tinha o mesmo objetivo. Independente se jogar, estiver no banco, nem relacionado, todo mundo tinha o objetivo de fazer o melhor, ajudar da melhor maneira possível, independente se está jogando ou não. Acho que essa unidade do grupo fez toda a diferença. Quando você tem um grupo assim que todo mundo quer o mesmo objetivo, a gente conquista coisas. Então, esse ano na Caldense foi marcante por causa disso, independente se eu jogasse ou não, o outro que entrasse, a gente estava sempre torcendo para o companheiro. E o Léo gosta de montar equipes assim, pelo ambiente que está se montando. Acredita que aqui vai ser assim também. E esperamos poder repetir, quem sabe, aqui no Botafogo, o que nós fizemos na Caldense em 2015. Plínio, seus companheiros de posição, você e o Nailor, contratado agora, recentemente, e tem três jogadores revelados pelo clube. Também seus companheiros de zaga, Carlos Henrique, o Caio Juan e o Júlio Vaz. Pela experiência, você e o Nailor saem na frente. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus companheiros também. Olha, isso fica para o Léo, né? Acho que é uma concorrência saudável dentro do elenco. Acho que todo mundo vai ter oportunidade aí na pré-temporada de mostrar o seu trabalho. Mas são jogadores, né? Como você avisou da base, o Caio Juan, o Carlos, o Júlio. São excelentes zagueiros, né? A gente já vem trabalhando junto, a gente já dá para notar a qualidade deles. Agora chegou o Nailor também. Então vai ser uma briga saudável, aquele que jogar ou não, como eu fiz aí. A gente vai ter que ter unidade, torcer para quem estiver jogando. Se a gente não jogar, a gente vai torcer para o companheiro. Então acho que essa filosofia vai ter que ser... Com certeza o Léo vai implantá-la aqui dentro. Que é, se você não jogar, torcer para o seu companheiro, para que ele faça o melhor. Para finalizar da minha parte, Brinio, você está há algum tempo no futebol já, então é talvez estranho, mas você vai entender a minha pergunta. O Botafogo está contratando jogadores num perfil e num patamar muito diferente do que ele vinha fazendo nos últimos seis, sete, oito anos. São excelentes valores individuais, guerreiros, caras com carreiras individuais muito legais, mas não tão conhecidos assim no nosso eixo aqui, Estado de São Paulo. E de repente a torcida fica um pouco desconfiada com isso, imaginando que tipo de time o Botafogo vai ter. Então até para diminuir um pouco essa curiosidade, essa ansiedade do torcedor, entendendo a minha pergunta, como é que você definiria, não é, esse elenco que está sendo montado? Vai ser um time competitivo? Vai ser um time brigador? Vai ser um time cascudo? Vai ser um time técnico? Enfim, na sua visão, que tipo de Botafogo a gente vai ter no Paulistão? Olha, conhecendo a diretoria, conhecendo a comissão técnica, sem dúvida vai ser um time que cascuda, um time que vai brigar para as coisas grandes. A gente conhece os jogadores, porque a gente trabalha no meio do futebol, você conhece os jogadores que estão chegando. Como você avisou, todos têm seus valores individuais, todos fizeram histórias e conquistaram coisas em outros grupos. E essa unidade, como eu falei, todo mundo chegando com esse pensamento, que é jogadores bons de grupo, acho que foi analisado o perfil de cada um, né, para chegar nesse consenso. De a gente formar essa unidade mesmo de grupo, que com esse pensamento de um torcer para o outro, que todos vão se dar bem se o time for bem. Então, acho que essa vai ser, acho que essa filosofia, esse vai ser o pensamento do grupo, que é para a gente conquistar coisas. Mas o torcedor pode esperar um time muito com garro, um time cascudo, com qualidade também, que está vindo jogadores com muita qualidade. E vai começar agora a filosofia do Léo, trabalhar com o grupo todo, mas o torcedor pode esperar aí que vai ser um time bastante brigador. E quem sabe, como vocês tocaram bastante na Caldense, quem sabe pode ser um time que fez história como a Caldense fez em Minas.